Marília, Marília Mulher Quem se lembra da Eliane Delfim? Grande Eliane, que era minha produtora no começo do programa Marília Mulher comigo, né? Há mais de quatro anos atrás. Então o Neto é filho dali. Ai, que saudade dali. Ele tá residindo em Curitiba atualmente, né Neto? Sua mãe tá bem? Isso, tá bem. Ai, saudade dela, viu? Ela vem pra cá quando? Hum, eu não sei. Provavelmente agora no fim do ano ela vem. Ai, imagino. Faz um tempo também que eu não vou lá. Então, não pode, hein? E o Alisson, tá bem? Tá bem, tá bem. Seu irmão? Ah, então vamos focar aqui. Ó, trupe da comédia. Eles fazem stand-up comedy. Meu, eu falei um ano. São dois anos já? São dois anos. Você tá brincando. É que foi depois de um ano, assim, que o negócio... Explodiu. A gente firmou mesmo e a gente pegou pra correr atrás, gravar o DVD e tudo mais. É o Neto, o Lucas e o Douglas, tá? Então, como que surgiu aí o grupo de vocês? O grupo surgiu em 2009. O Lucas tinha ideia, ele via stand-up também. Ele entrou no teatro. A gente tinha muita coisa engraçada, assim, que a gente resolveu colocar tudo no papel e apresentar. Mas foi difícil aqui em Marília, foi difícil conseguir o espaço. É verdade. Estamos tentando abrir aí pra também outros comediantes, trazendo participações nos nossos shows. Hoje em dia os stand-ups são, assim, o que há, né? De mais legal, de mais engraçado. Vocês também têm feito apresentações em locais diferentes, aí que eu sei a agenda de vocês tá bombando. É, né, Neto? Tá bombando bastante. Tem bastante gente contratando, entrando lá no blog. Você também pode ir lá contratar. Qual que é o blog, Neto? É, www.trupedacomédia.blogspot.com Normal, Trupe da Comédia, como tá escrito aí, né? Joga lá no Google, parece tudo. Tá bom. Ah, é, Google hoje em dia, tudo, né? Facebook também, então no Facebook tem todo lugar. Tem todas as redes sociais, é. É, tá certo. Tem que andar ligado, né? Antenado mesmo. Tá. E o pessoal pode contratar vocês pra qualquer tipo de evento, né? Legal. Uma atração e tanto, né? Diferente. Garantimos aí boas fisadas do início ao fim. Ah, que lindo. Vocês têm quantos anos? Douglas? Bom, eu tenho 21. 21 aninhos. Que lindo. Eu tenho 18. 18, Neto? Eu sou mais novinho da gente. Ai, que fofo. Eu tenho 20. Eu tenho 20. É o Marco Luquinho. E o Lucas? 20. 20? 20. 18, 20, 21. Maravilha. Vamos falar, então, da novidade da Trupe da Comédia. O que vocês estão armando aí? Bom, agora é o mês que vem. Logo, logo no início, nas primeiras semanas de novembro, lá no blog vai rolar o documentário falando dos dois anos do grupo. Ai, que chique. Com as pessoas que fizeram parte da história, assim, vai estar falando lá com a gente. Ai, que bonito. Tá sensacional, tá muito legal, tá engraçado. Quando que vocês vão lançar, Neto? Provavelmente já essa semana, no blog. No blog. No máximo possível, vai estar lá. E é muito legal a história. É que tem que ter uma comemoração, né? Tem que ter. Vocês não vão se apresentar em algum lugar pra comemorar? Bom, a gente praticamente se apresentou ontem. Ai, é verdade. Com a comemoração mesmo, assim. Teve até a participação de um comediante de Bauru. Certo. Foi bem legal, foi sensacional. Bacana. Bom, então, é isso. O recado tá dado. Dois anos de Trupe da Comédia, Stand Up Comedy. Contrate os meninos. Olha que talentos. É o Douglas, o Neto e o Lucão. Né, Douglas? Exato. Querem falar mais alguma coisa? Algo mais a declarar? Bom, o Douglas também tem uma banda. Divulga o blog aí também pra galera. Bom, tamo aí. Tamo aí, tamo divulgar aí. Tem a minha banda, então. Banda, Douglas? Tem, tamo é a banda de hardcore. De pagode? Ah, eu amo. Quase, quase. Todo mundo acha que é de pagode. É brincadeira, tá? É, que é isso. Tudo bom. Funézinho aí do lado. Funézinho lá. Faz a roupinha aqui assim. Ó, Douglas. Não é que é se eu não quero ainda. É duro. É brincadeira, viu? Bom, então, tem a banda de hardcore chamada Menos 2. Menos 2. É, e o blog é menos2oficial.blogsport.com. É o Neto que faz umas redações lá, que edita o blog. Tá bem bacana. Olha, é isso aí. Os caras estão com tudo. Vocês são novos, tem que correr atrás mesmo, fazer o que gosta, o que tem vontade. Sucesso, então. Pra banda, Menos 2. E pra Seru Cuida Comédia. Ó, vocês têm que voltar aqui pra se apresentarem. Né? Porque hoje é só assim, falar dos dois anos, né? Divulgar o blog e o documentário. Mas na próxima, vocês vêm pra se apresentar, beleza? Com certeza. Então, fechou. Ó, valeu. Manda um beijo pra sua mãe, viu, Neto? Lucas, Douglas. Obrigada. Vocês também, mais uma vez, tá? Obrigado, meu. Tudo de bom. Muito bem, ó. Deixa eu passar aqui dois recadinhos. A Meire Rotelli, lá do centro, do estacionamento Rotelli, que eu sempre estaciono, que facilita a minha vida. E a de vocês também, ó. Na São Luís, gente. Em frente a Empório, ao lado da Água de Cheiro, é tudo de bom, tá? Meire, Romeu, um beijo pra vocês, tá? Ela disse que o programa está excelente. O desfile da Maria Bonita foi maravilhoso. Foi chique, né, Meire? Beijo pra você, tá? A Sibeli Eduardo, do Acapulco, está dizendo que o programa está ótimo. E você, Maíra, está linda. E que eu, Sibeli, não perco nenhum programa. Ai, que gostoso, Sibeli. Beijo pra você. Sibeli Eduardo, do Acapulco. É muito bom saber disso. É isso que dá ânimo, assim, dá energia pra nós, tá? Muito obrigada. Tem mais sorteio, mas eu vou deixar pro final do programa. A gente já está chegando ao fim. Mas agora tem TAM viagens, né, Glauber? Vamos viajar um pouquinho lá pro Nordeste. Tem pacotes pra Bahia, pro Ceará, pra Alagoas, pra Recife. Pra você passar o Natal, o Ano Novo, aquela viagem inesquecível. O Glauber preparou, assim, um VT muito especial, né, Glauber? Tá demais, né, Maíra? Tudo de bom. Olha, pra você que não sabe ainda aonde vai passar o Natal, fica aí uma ótima dica, né? Vamos assistir? Vamos lá, então. TAM viagens com vocês. Gente, mais uma vez estou aqui na TAM viagens. Nosso momento muito gostoso, muito especial. Sempre pra te dar dicas de destinos, de viagens, de promoções, de novidades da TAM viagens. A agência que fica aqui no Esmeralda Shopping. Mais uma vez estou aqui com o Everton. Tem dois assuntos bem legais que vocês vão gostar hoje, tá? Um é uma campanha que você pode participar e o Everton vai explicar como que vai funcionar aí. Através do site, fotos que você registra nas viagens que você faz junto com a TAM viagens. Outro assunto que é muito legal, final de ano já está chegando. Se você ainda não sabe onde vai passar o Natal, o Ano Novo, ainda dá tempo de você fechar aí um pacote com um preço legal e um destino gostoso que é o Nordeste, né? A gente vai dar algumas opções pra vocês. Everton, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa Marília Mulher. E aí, são os olhares dos clientes nessa campanha da TAM? Isso, muito boa, né, Maíra? A nova campanha de marketing da TAM, que é a campanha Olhares. E nessa nova campanha, nós estamos divulgando as fotos dos clientes que nos enviam. Então, sabe aquela foto que você acha muito bonito, você tira aquela foto de um pôr do sol bonito, de um amanhecer, de uma praia gostosa? De preferência, alguma foto que não tenha ninguém. Mas aquela foto de cartão postal mesmo, né? Que você gosta de compartilhar com todo mundo. Tem um site que você pode colocar, que é o www.tanviagens.com.br barra olhares. O cliente pode estar entrando nesse site colocando a sua foto e depois, se a foto for escolhida, vê a foto aí publicada no outdoor, na revista de bordo da TAM, né? Tem todo o material promocional da TAM Viagens. Então, entre e participa. Ai, que chique, né? A gente pode dar exemplos, porque a loja toda da TAM Viagens aqui no Esmeralda tem fotos, mudaram aí as imagens dos quadros. A gente pode mostrar aí esse quadro, por exemplo, que está muito lindo, que é a Torre Eiffel de Paris por Nuno Miranda. E é legal que os créditos de quem tirou a foto saem aqui em cima da imagem. Então, assim, você vai observar aí nas imagens, essa Torre Eiffel é uma delas, tem outras espalhadas aqui na TAM Viagens. Então, é legal. Pode estar na agência, pode estar na revista de bordo, pode estar no site. Que sua foto pode estar, se for escolhida. É isso aí. E lá, como você bem lembrou, com o nome da pessoa lá, com os créditos, acho que é bem legal aí para quem gosta de fotografar. Pois é, é verdade. Bom, além dessa campanha, olhares, vamos falar de fim de ano, né, Everton? Que gostoso, Natal, Ano Novo, muita gente ainda não sabe o que vai fazer para a chegada de 2012, o Natal, né? E tem algumas opções bacanas, tem voo, tem lugares, tem hotéis lindíssimos no Nordeste, várias cidades bacanas, né? Nós selecionamos algumas opções de Nordeste para quem quiser passar Natal, Réveillon, porque como é um período muito complicado, hoje nós já estamos aí praticamente no final do mês de outubro, tem muita gente que pensa que está tudo lotado, ainda não resolveu para onde vai viajar, mas quando pensa, fala assim, ah, nem vou procurar porque já está tudo lotado. E a TAM Viagens, por ser uma operadora completa, ela pensando também nesses clientes de última hora, nós fizemos alguns bloqueios, já isso há alguns meses atrás, bloqueios tanto na parte aérea quanto nos hotéis, então nós temos aí lugares garantidos, né, que a gente vai estar divulgando hoje. para você que quer passar o final de ano lá numa praia paradisíaca do Nordeste, relaxar lá debaixo da sombra de um coqueiro, naquela areia branca e naquele mar maravilhoso do Nordeste. E com umas promoções também muito especial, e eu vou estar convidando a Júlia, que é a líder de loja aqui da loja, para estar falando desses valores. Ok, muito obrigada então, viu Everton, até daqui 15 dias. Obrigado, até mais. E agora a gente vai conversar com a Júlia. Gente, agora sim estou com a Júlia, e vamos falar de pacotes interessantíssimos, para você que quer passar longe daqui o Natal e Ano Novo, descansar e passar um Natal diferente, né, Ju, um Ano Novo diferente. Tem pacotes bem legais, com preços ótimos e lugares fantásticos, né? Pois é, Maíra, para quem pensava que já não tinha mais pacotes para passar o Natal e o Réveillon fora de casa, fazer aquele passeio, aproveitar e curtir uma prainha, nós ainda temos alguns bloqueios. Vamos então começar para o Porto Seguro, onde nós temos o Taperapã Praia Hotel, que é beira-mar, 10 parcelinhas de 88, com café da manhã incluso, passagem aérea ida e volta, com transfer, aeroporto, hotel, aeroporto e um city tour pela cidade de Porto Seguro. Então, gente, agora vamos falar de Salvador, período de 18 a 25 agora de dezembro, para quem quiser ficar num hotel de luxo, Pestana Bahia, um hotel cinco estrelas, para você passar o seu Natal ali em grande estilo, apenas 10 parcelinhas de 142 reais, incluo também o transporte de aeroporto até o aeroporto e um city tour histórico pela cidade de Salvador. Então, para quem não conhece, vai aproveitar para conhecer a cidade de Salvador e seus pontes, né? Os seus pontos turísticos. Para quem gosta de badalação e muito agito, vamos lá, vamos para Fortaleza, para o período de 18 a 25, no Magna Praia Hotel, é um hotel bem próximo à praia, praia de Irassema, apenas 10 parcelinhas de 150 reais e o seu review vai ser bem agitado, bem diferente. Agora, para quem procura um pouquinho mais de descanso, mas também curtir paisagens lindas, vou estar oferecendo para vocês um pacote de 18 a 25 de dezembro para Porto de Galinhas, no Best Western Solar Porto de Galinhas, também com o transfer, mil pontos no seu cartão Fidelidade como bônus, por 10 parcelinhas de 199 reais. E para finalizar, então, vamos falar um pouquinho de Maceió. Temos pacotes para o período de 25 de dezembro a 1º de janeiro, no Ritz Praia, localizado na praia de Ponta Verde, apenas 10 parcelinhas de 220 reais, com direito a um city tour até o litoral sul. Acho que vocês devem aproveitar parcelinha baixinha, dá para todo mundo se divertir, conhecer outros lugares. Verdade, passar o Natal, ano novo, super diferente, né, Júlia? Pois é, fica a dica aí para vocês. É isso aí, bom, vocês conferiram essas deliciosas imagens, as praias do Nordeste, falamos de Bahia, falamos de Ceará, né, falamos de Recife, alguns pacotes para o Natal, para o Ano Novo, alguns destinos mais badalados, mais agitados, outros mais tranquilos, para você descansar aí, uma pedida aí para os casais, né, que vão querer um momento a sós, olha que gostoso, então tem para todo mundo, e qualquer dúvida, você venha aqui na TAM Viagens, no Esmeralda Shopping, retira aí as suas dúvidas, obtenha as informações, e já garanta o seu Natal, o seu Ano Novo, com um precinho especial, e aí você vai se divertir bastante, passar um final de ano inesquecível. Essas foram as dicas de hoje, aqui da TAM Viagens, para vocês que nos assistem, no programa Marília Mulher.